Para mim tem sido bastante interessante pensar nessas ideias e tentar passar primeiro para a minha vida e então encorajar a cada um que a gente tenha uma vida melhor, uma vida equilibrada, um bem-estar mesmo, holístico, cada parte, como nós já vimos algumas vezes, holística significa caracterizado por compreender as partes de algo que são tão intimamente interligadas que somente são explicáveis por referência ao conjunto todo. Então falamos de cada parte, mas sempre lembrando que tudo todinho se inicia com Deus. E então Ele passa para a humanidade a oportunidade e a responsabilidade de intelectualmente receber dEle e então manejar aquilo em nossas vidas e ajudar uns aos outros, a viver uma vida, ter um bem-estar excelente. Então é isso que a gente está vendo aqui nessas aulas todas. Antes, eu esqueci de pedir que tivesse aquelas pranchetas. Então se puder pegar, a gente vai usar lá no finalzinho. Mas, então tem essas sete dimensões do bem-estar, segundo aquilo que eu entendo. Eu acho que eu não falei com vocês todos, um ou dois eu acho que eu falei, que eu fiquei alguns meses pensando nessas coisas desde que o João me pediu. E eu falei com ele essa semana, agradeço muito por me impedir a fazer essas aulas, porque tem me ajudado a melhorar e a compreender melhor o nosso bem-estar. Mas, então, quando me pediu, comecei a escrever as coisas que eu pensei, as coisas que eu li, as coisas que eu vi, reconheci. Então, eu tinha uma listona aqui de coisas e, então, na semana, no fim de semana, antes de iniciar essas aulas, eu abri lá no Google, joguei lá dimensões do bem-estar. Eu vi esse quadro aqui, só que ele tinha colocado seis. Eu adicionei o meio ambiente, né? Mas, eu vi este aqui e eu disse que eu adicionei, eu adicionei a palavra, pedi para o meu assistente, meu secretário, o Anderson, para fazer o quadro para mim, usando o quadro dele, só aumentando mais uma palavra aí. Mas, eu achei super interessante que tudo aquilo que eu estava pensando, já tinha sido mastigado, já tinha sido ensinado em muitos lugares, né? Só que, um pouco diferente, ponto de vista um pouco diferente. Mas, então, começamos pela parte espiritual, e, então, a parte intelectual, a parte física, a parte emocional. Então, hoje à noite, vamos ver a parte social, física e, o que dizer, social, ocupacional e o meio ambiente. Já vimos a física. Mas, então, se você quiser, pode entrar lá e pesquisar isso também, e ver o que tem sido escrito sobre essas coisas. Mas, para mim, é super interessante. Hoje, vamos continuar, iniciando aqui com a dimensão social do bem-estar. Como que a parte social, comparada com todas as outras seis, vai ser entendida? Sabe? Iniciando com Deus, dando para cada um de nós o intelecto e, então, a parte física. Estamos juntos, fisicamente, estamos juntos, intelectualmente, na internet, no telefone e tudo a mais. Mas, todas essas coisas, quando nós estamos socialmente vivendo do jeito que Deus quer, então, estamos muito bem. Muito bem. Mas, então, se nós desviamos daquilo, já estamos desviando do caminho do bem-estar. Então, precisamos ficar sempre direcionados por Ele, vivendo também a parte social. A parte intelectual também, a parte física. Todas essas coisas são muito interligadas. Então, a parte social, para vocês que conhecem a Palavra de Deus, o Davi era excluído, né? O Moisés, gago. Jeremias era muito novo, quando ele foi chamado. Até quando você vai olhar para o que você é, e não para o que Deus pode torná-lo? Pare de olhar no espelho e pensar, não, eu sou assim, não vou mudar, não posso mudar. Mentira. Pode e vai, quer queira, quer não. Então, melhor começar já, intelectualmente, pensando como que eu preciso mudar. Como que eu devo mudar para melhorar o meu bem-estar. Como que eu posso mudar? Então, socialmente, o que que eu posso mudar? Eu achei interessante, quando eu vi outro dia, a Tracy Ellis Ross, e ela disse, pare de se preocupar com aquilo que você deveria ser. Porque ela é uma atriz negra, e então, tem racismo, tem muitos problemas no mundo e tudo. Tem algumas pessoas que estão participando de alguns tipos de, alguns atletas, que estão no ramo que, geralmente, aquela pessoa, né? Aquela raça ou outra pessoa, geralmente não participa. Esqueço agora o nome de uma moça, de uma mulher já, que ela é bailarina daquelas, e ela também é negra, e ela teve uma audiência lá, né? Uma hora para conversar com o presidente dos Estados Unidos, sentou lá, fizeram um bate-papo juntos. Então, ela estava dizendo, olha, é muito difícil. Ele perguntou para ela como é que era, e ela perguntando para ele. E o senhor, na sua posição como presidente dos Estados Unidos, como que você é visto como presidente, sendo um homem negro, né? E eu não concordo com muitas das ideias do presidente Obama, e eu tenho falado que eu não teria votado nele, e não iria votar nele se ele fosse de novo, mas não tem nada a ver com a raça dele. Eu tenho um filho que não é branco, eu tenho um gerro que é negro, e eu tenho uma netinha que é, né? Meio branca, meia preta, né? E eu amo todo mundo, né? Não tem nada a ver com isso. De fato, tem um homem que estava concorrendo à presidência agora, que ele já saiu da, como é que chama, da corrida, ele não está mais concorrendo pela presidência, mas se ele fosse até lá, eu iria votar nele antes de qualquer outro. Sabe, ele é aquele que é agora aposentado, mas ele foi o primeiro cirurgião que separou duas crianças, né? Pela cabeça, né? As duas nasceram juntas na cabeça, e depois de um tempo, ele separou. Foi a primeira cirurgia desta no mundo. Alguém sabe qual é o nome dele? Eu esqueço o nome dele. Se eu não tivesse que escrever o meu nome algumas vezes por dia, eu ia esquecer o meu. Mas, de qualquer jeito, eu respeito muito aquele homem, e eu iria votar nele, porque ele é uma pessoa séria, uma pessoa cristã, uma pessoa que tem princípios, como o nosso presidente deveria ter. Mas, de qualquer jeito, ela está dizendo, pare de pensar naquilo que você deveria ser. O que os outros acham que você deve ser. Somente peixes mortos são levados pela corrente. Se você vai só porque os outros acham que você deve ir, então você está morto. Socialmente, você está morto. Está indo porque os outros estão indo. Não, pare com isso. Você também deve estar direcionando a corrente. Ajudando os outros a ir na direção certa. Então, ainda que ninguém possa voltar para trás e recomeçar, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O Carl Bard falou isto. Concordo plenamente. Impossível qualquer um de nós voltar dois segundos. As vezes, quando estou falando, eu gostaria de rebobinar aqui alguns segundos e não falar alguma coisa que eu falei. Ou então falar de um jeito diferente. Mas não posso. Já falei? Já foi? Então, não podemos recomeçar alguma coisa, mas sempre podemos parar agora e iniciar o resto de nossa vida da maneira que deveríamos viver. Gostei muito, conversando com o Jair, outro dia, e ele estava dizendo, sei, não ia acreditar como eu era. Eu fui uma pessoa ruim, eu andava armado e não importava de tirar a arma. Mas hoje, é um irmão amado que não faz as coisas pelo ímpeto do jeito que ele fazia. Então, resolveu que estava errado. Então, mudou a vida. Glória a Deus. E todos nós precisamos fazer isto, muitas e muitas vezes, durante a nossa vida. O mais importante da vida, não é a situação em que nós estamos, mas sim a direção aonde vamos. Não é onde estou, e sim aonde estou indo. O jeito que eu estou indo. Então, sabe, se alguém tivesse falado comigo, quando eu estava lá na roça e tendo dificuldade de passar inglês na escola, então, se tivesse falado para mim, quando você alcançar os 31 anos de vida, você vai estar morando no Brasil, onde fala português. E um dia você vai falar português fluentemente. Vai até corrigir os brasileiros no seu português. Eu teria rido na hora, mas hoje é assim. Por quê? Fiz mudança. Decidi e então mudei. Todos nós podemos fazer isto. Cada um aqui, no passado, já foi de um jeito que não é mais. Então, precisamos sempre estar pensando, como eu preciso mudar. E quantos de nós que temos ou tivemos dificuldades sociais? Porque não sabíamos, e não me lembro se eu falei aqui, mas quando eu estava estudando na primeira faculdade, eu tive dificuldade de falar alguma coisa com alguém, fora da família ou daquela igreja pequena da qual eu fazia parte. Era muito difícil para mim. Porque toda vez que eu falei, parecia que eu tivesse aberto a boca e inserido o pé. Sempre errei, sempre falei coisas erradas, pelo menos para mim parecia assim. Mas então, Deus foi me mudando e me ajudando. E glória a Deus que hoje, eu não tenho essa dificuldade. Já fiquei em frente de mais de mil pessoas, pregando a palavra de Deus. Glória a Ele. Agora, eu tenho um amigo que alguns aqui vão se lembrar. O Moacir Russo Leão. A gente conheceu ele na Praça da Liberdade, quando estávamos lá fazendo um trabalho evangelístico. E ele chegou para nós, ele estava gostando de ver. Ele é surdo. Ele não ouve, não fala. Mas ele chegou para nós e disse, ele ia escrevendo, dizendo, eu quero estudar a Bíblia. Quero que vocês me ensinem a Bíblia. Então, ele escreveu, eu quero ensinar, eu quero ensinar para vocês, linguagem de sinais. Estudamos, estudamos a palavra com ele. Glória a Deus. Mas, ele escreveu isto aqui, no dia 9 de abril, agora. Ele disse, pode sempre estar atento para contribuir na construção e evolução de uma humanidade. Eu sou surdo e sou feliz de ser assim. Surdo e normal e igual aos ouvintes. Mas, eu gosto dos meus amigos, ouvintes e surdos. Eu gosto de todas as pessoas, pois eu sou capaz. Surdo não é coitado. Então, ele hoje mora em Boston, lá nos Estados Unidos. E trabalha lá. E é interessante, esse homem. Mas, nos ajudou muito. E já tem quase 20 anos, que não temos quase nenhum contato com a linguagem de sinais. mas, eu ainda posso conversar um pouco, a linguagem de sinais. Quase nunca faço, mas, por causa dele. Ele nos ajudou, e então, eu sou diferente, eu sou melhor. Por quê? Eu conheço alguns surdos e mudos. Comunico com eles. No ônibus. Várias vezes, né? Eu andando no ônibus, tinha uns dois ou três lá no ônibus, conversando, e então, eu, oi, tudo bem? Então, eles foram um pouco chocados, e então, me perguntaram de longe, ah, você é surdo e mudo? Não. Eu falo, né? Eu ouço. Mas, por quê? Por que você fala? Né? Então, vieram, a gente conversou, é super interessante isso, né? A gente, melhora a comunicação, com as outras pessoas, isso é interessante. Mas, como, o, o Moacir está falando aqui, não devemos, sentir incapazes, socialmente, só porque nós temos, algum problema desses. Só porque eu não falo, só porque eu não, não posso ouvir, não me faz uma pessoa, como ele diz aqui, né? Incapaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Não sou inferior. Eu tenho uns problemas, como você também tem. Todos nós temos. Então, ele reconhece isto, e, glória a Deus, que ele está bem, né? Tem uns problemas, como todos nós, mas, ele está bem. Então, uma historinha aqui. Café. Uma jovem, foi para sua mãe, contou para ela, umas coisas da sua vida, e como essas coisas, estavam tão difíceis para ela. Ela não sabia, como ela ia fazer, e queria desistir. Ela estava cansada, dessa luta. Parecia, que, assim, que um problema estivesse resolvido, outro surgia. Sua mãe a levou para a cozinha. Encheu três panelas de água, e colocou cada uma delas em fogo alto. Logo, as panelas começaram a ferver. Em uma, ela colocou cenouras, em outra, colocou ovos, e na última, colocou pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer, nenhuma palavra. Cerca de vinte minutos depois, ela apagou as bocas de gás. Tirou, as cenouras, e as colocou, em uma tigela. Tirou os ovos, e os colocou, em outra tigela. Então, pegou o café, e colocou, em uma tigela. virando-se para a sua filha, ela perguntou, diga-me, o que você vê? Cenouras, ovos e café, ela respondeu. Sua mãe, a trouxe para mais perto, e pediu-lhe, para experimentar as cenouras. Ela o fez, e notou que as cenouras, estavam macias. A mãe, então, pediu-lhe, que pegasse um ovo, e o quebrasse. Depois de retirar a casca, ela observou, o ovo cozido. Finalmente, a mãe pediu, que tomasse um gole de café. A filha sorriu, ao provar, seu sabor rico. A filha, então, perguntou, o que significa isso, mamãe? A mãe, explicou, que cada um deles, havia enfrentado, a mesma adversidade. Água, fervente. Cada um reagiu, de forma diferente. A cenoura, entrou forte, firme, e inflexível. No entanto, depois de ter sido, submetida a água fervente, ela amoleceu, e se tornou frágil. Os ovos, eram frágeis. Sua casca fina, havia protegido, o líquido interior. Mas depois, de serem colocados, na água fervente, seu interior, se tornou mais rígido. No entanto, o pó de café, era único. Depois de estar, na água fervente, ele havia mudado, a água. Em vez da água, mudar ele, ele mudou a água. Qual deles é você? Ela perguntou a filha. Quando bate, a adversidade, em sua porta, como você responde? Você, é uma cenoura, um ovo, ou um grão de café? Faz muito sentido. Não faz? Depende, do jeito, que cada um de nós, é. Do jeito, que nós, enfrentamos, as adversidades, as dificuldades, da vida. Então, como o provérbio, 24, 10, diz, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força, é pequena. Provérbios 24, 10. Então, nós temos que, estar firmes, decididos, vou para a frente, vou ser, quem, eu, deveria, ser. agora, você é livre, para escolher, mas, você não está livre, das consequências, da sua escolha. Como eu falei, algumas semanas atrás, na parte, né, intelectual, nós decidimos, temos, o livre arbítrio, para escolher, cada um de nós, não temos, que decidir, como mais ninguém, nós podemos, decidir, do nosso jeito, mas, quando nós, escolhemos, algum caminho, vamos ter, consequências, por causa, daquela, decisão. Escolhas, melhores, produzem, consequências, melhores, eu peguei, isso aqui, do doutor, Rob Mitchell, eu, fui pesquisando, quando eu vi, umas coisas, que ele escreveu, ele tem, uns ditados, excelentes, eu, fui pesquisando, e eu, eu vi, esta, este negócio dele, e ele disse, olha, você não pode, escolher, as consequências, mas, quando tem, este pauzinho aqui, a escolha, de um lado, as consequências, da outra, quando você, levanta, a sua escolha, quando você, escolhe, melhor, então, as consequências, vão ser, melhores, se você, então, deixa baixo, né, a sua escolha, você escolheu, mal, então, as consequências, também, vão ser, mais, mas, quando você, levanta, a escolha, automaticamente, né, quando você, levanta, um lado do pau, a escolha, automaticamente, que você, levanta, o outro, escolhe, bem, e, então, as consequências, vão ser, melhores, precisamos, pensar, muito, nisto, se alguém, tiver uma coisa, que quer falar, quer perguntar, né, é só, só falar, a aula é nossa, né, daqui a pouco, todos vão ter oportunidade, de falar, mas, aqui também, né, pode ficar, à vontade, não se amoldem, ao padrão, deste mundo, mas, transformem-se, pela renovação, da sua mente, para que, sejam capazes, de experimentar, e comprovar, a boa, agradável, e perfeita, vontade, de Deus, Romanos 12, e versículo 2, comece a ler, lá, no versículo 33, e, então, vai até o fim, do capítulo, 12, você vai ficar, maravilhado, de ver, como essas escolhas, boas, quando você, escolhe, seguir a Deus, do jeito dele, como que vai ser, a sua vida, eu adoro, esta passagem, porque mostra, como que é, quando realmente, seguimos, e obedecemos, a Deus, é sempre, muito, melhor, a Tara Moore, escreveu, o tempo, que passamos, nos preocupando, com o feedback, negativo, muitas vezes, seria melhor, utilizado, identificando, aliados, e colegas, da mesma opinião, e cultivando, relacionamentos, com eles, quando nós, temos, certeza, daquilo, que estamos, do que estamos, falando, então, quando, alguém, vem, dizendo, você está, completamente, errado, é assim, assado, então, sim, devemos, ouvir, sempre, devemos, ouvir, devemos, então, pensar, bem, naquilo, que, a pessoa, está, conosco, mas, então, quando, depois, de pensar, muito, e orar, sobre, aquilo, ainda, pensamos, não, mas, eu, estou, certo, aquela ideia, é certa, então, nem sempre, que nós, devemos, deixar, que as outras, ideias, das outras, pessoas, nos convençam, a fazer, uma outra coisa, né, então, precisamos, pensar, bem, e, então, continuando, ela diz, feedback, nos diz, sobre, as preferências, e expectativas, da pessoa, que o dá, do que nos diz, sobre, nós, mesmos, li, isto agora, dia 23 de março, né, na revista, Time, e, é assim, que as pessoas, bem sucedidas, lidam com críticas, ela diz, alguém, que vai ser, bem sucedida, ouve as críticas, analisa, as críticas, mas, continua, analisando, aquilo, que, que está pensando, e, então, vai seguindo, aquilo, que, acho, que é certo, como falamos, lá no início, né, somente, o peixe morto, que vai ser levado, pela corrente, o peixe vivo, vai continuar, procurando, as coisas, melhores, então, por isso, temos que avaliar, o que as pessoas, nos dizem, sabendo, que é, opinião, delas, e, talvez, não seja, a verdade, quantas, vezes, que, todos, nós, já, ouvimos, pessoas, nos criticando, por, ser ou fazer, né, certas coisas, e, então, dissemos, olha, eu acho que, está, está errado, né, por causa disso, 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 então, é assim que, nós, devemos, viver, estava assistindo, quando, estava, fazendo, um exame, alguns meses, atrás, o Miguel Falabella, da TV Globo, disse, todos os jardineiros, vivem, em um lugar belo, porque, foi assim, que, o fizeram, foi, num contexto, assim, ele, estava, explicando, que, precisamos, cuidar, bem, de nossas casas, nosso corpo, nossa terra, nossa casa, e, etc, porque, é lá, que, vamos morar, enquanto, vivermos, então, sendo, que, vamos, viver, bem, aqui, façamos, como, o jardineiro, né, que, cria, um ambiente, excelente, vamos, criar, um ambiente, um bom, em casa, né, em nossa vida, nossa mente, nosso corpo, na sociedade, na qual, nós, vivemos, nesses dias, lá, na fisioterapia, tem sido, conversas, excelentes, né, eu, vi, um dos, pacientes, lá, dizendo, eu, não entendo, mas, por aqui, só passa, gente boa, né, e, realmente, parece, que é assim mesmo, porque, cada um, entra, e, encoraja o outro, e, vai encorajando, falando, né, e, é excelente, nós, criamos, o nosso ambiente, então, precisamos, socialmente, como, graças a Deus, está acontecendo, lá, acontece, aqui, na igreja, e, quando, o, doutor Manuel, esteve aqui, quando ele, gravou, aquele vídeo, né, que eu, postei no Facebook, ele, ele, disse, olha, eu participei, de um culto, lá, na igreja, né, onde Edson, trabalha, né, o ambiente, assim, tal, então, sim, deve ser assim, vamos criar, bem, o ambiente, de nossa casa, eu, preciso, me treinar, a mente, a boca, as minhas, ações, minhas, reações, dentro de casa, porque, de fato, a minha vida social, começa onde? Dentro de casa, então, é interessante, que nós, façamos, em casa, que a, que o ambiente, seja, muito bom, para depois, então, todo lugar, será assim, quanto melhor, cuidarmos, melhor será, a nossa vida, vida, todas as dimensões, da vida, vamos cuidar, bem, né, vamos cuidar, bem, da parte espiritual, Deus nos deu, e então, nos, nos deixou, escolher, eu vou fazer, aquilo que Deus quer, ou vou fazer, o que eu quero, né, se começa com ele, ele dá as instruções, o interessante, é fazer, o que ele diz, do jeito que ele quer, e então, a parte física, a parte emocional, a parte, né, todas as, dimensões, da vida, vamos cuidar, bem, para que seja, para que tenhamos, uma, boa vida, interessante, Wayne Dyer, escreveu, você é tratado, de maneira, que você ensina, as pessoas, a tratá-lo, então, naquela época, que eu era tão, né, introvertido, tão, né, acanhado, tão, virado de costas, a sociedade, as pessoas, também, viravam as costas, para mim, eu não fui convidado, para fazer as coisas, né, mas então, quando eu comecei, a, eu, eu não entendi, mas, por que que eu não posso, namorar com uma moça, né, por que que eu não posso, arrumar, né, uns amigos, especialmente, namorada, porque, né, a gente, tem essa necessidade, de, de ter alguém, do nosso lado, e então, quando eu comecei, a mudar, que apareceram, algumas oportunidades, né, e, é assim, vamos, nós, 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 ensinamos, as pessoas, a tratar-nos, né, do jeito, que nos tratam, todas as pessoas, cometem, erros, na vida, mas, isso, não significa, que elas, tenham que, pagar, por eles, pelo resto da vida, às vezes, boas pessoas, fazem, más escolhas, mas, não significa, que elas, são más, significa, que elas, são humanas, o próprio, né, a própria palavra, de Deus, 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10, diz, se você, acha, que, que não peca, então, você está, se enganando, e está, chamando Deus, de mentiroso, então, lá, no meio, no versículo 9, 1 João, 1, 9, se você, confessa, os seus pecados, Deus, é fiel, e justo, para te, perdoar, todos, os seus, delitos, então, Deus, quer, nos perdoar, mas, temos, que, mudar, né, temos, que, nos arrepender, e pedir, perdão, e seguir, a Ele, do jeito, que Ele, quer, grandes, transformações, acontecem, de dentro, para fora, como a pipoca, né, está lá, esquentando, 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 então, lá, vem, de dentro, para fora, né, até, a parte, a casca, vira para dentro, né, e então, não sei como é que chama, a parte branca, né, que, que, fica tudo para fora, mas, realmente, temos, que, mudar, de dentro, para fora, se, tentamos, mudar, só a parte, exterior, tem, muita, gente, que, investe, muito, dinheiro, para, mudar, o seu físico, né, o seu parecer, o seu corpo, né, o que os outros, veem, só que, quando a parte interior, não mudou, não adianta, não adianta, não vai ser, muito gostoso, estar com esta pessoa, agora, Deus, não adicionou, este dia, a sua vida, porque você, precisava dele, ele, o adicionou, porque alguém, precisava de você, você, já ajudou alguém, hoje, você, já, procurou, ajudar alguém, se, se sim, então, você está, procurando, fazer aquilo, que Deus quer, socialmente, se, se colocando, na vida do outro, para ajudar, a pessoa, com aquilo, que, ela, precisa, muito interessante, este slide aqui, dá para ver, nem todo lugar, onde você, se encaixa, e se sente bem, é onde você, deveria estar, o que, que está de errado, com essa, com esse desenho, essa foto aqui, é, 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 uma partezinha, da mistrica, aqui, no meio, do alho, o que, que um tem, tem a ver com o outro, né, está completamente, fora do seu ambiente, fora do seu lugar, mas, tem muita gente, que socialmente, né, como, um cristão, que está, se envolvendo, com pessoas, drogadas, não para ajudá-los, simplesmente, acompanhando, e então, logo, logo, estão lá, né, se enfiando, nas drogas, e, acaba com a vida, não só a sua, mas também, né, de, de muitas outras pessoas, mas, faz muito sentido, isso, nem todo lugar, onde você se encaixa, e se sente bem, é onde você, deveria, estar, talvez, você aprendeu, em sua família, de origem, a ser como você, deveria ser, mas, agora, você é responsável, por si, e por aqueles, que dependem de você, e que são influenciadas, por você, faça as escolhas, certas, e seja, como deve ser, comece já, né, a fazer as decisões, corretas, e então, vai, vá para frente, para frente, então, continuando, vamos falar, só um pouco, da parte ocupacional, se estamos trabalhando, somente, visando, o lucro, primeiro, não estamos, obedecendo, a Deus, não estamos, trabalhando, simplesmente, para ganhar dinheiro, Deus, vai, nos abençoar, muito menos, se nós, estamos, só, trabalhando, para ganhar, e não estamos, visando, a outra, parte da vida, só a parte, financeira, só, né, só, só o lucro, assim, ele vai, nos abençoar, muito menos, também, estamos, sendo muito, egoístas, estamos, pensando em nós, pensando em nós, pensando em nós, agora, os outros, também, não vão, querer, trabalhar, conosco, me lembro, poucas, semanas atrás, foi, de fato, dia 2 de fevereiro, me lembro, da data, que, eu, estive num lugar, entrei, num estacionamento, quando, eu entrei, o rapaz, estava, no telefone, aquele que, estava, lá, trabalhando, dentro, do estacionamento, e, ele, estava, falando, né, o tempo, todo, enquanto, eu, saindo do carro, e, então, quando, eu, voltei para o carro, para entrar no carro, ele, ligou, para, para uma pessoa, estava lá, conversando, ah, vou ganhar dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, só isso, que ele, estava pensando, e, então, ele, ofereceu, a levar, o meu, ticket, de estacionamento, para lá, para pagar, o meu estacionamento, com, meu dinheiro, porque eu, né, tendo dificuldade de andar, eu, eu, eu pensei, não confio nele, não, porque ele, só, pensa, em dinheiro, só, pensa, em colocar dinheiro, no bolso, e, eu, dando, meu dinheiro, para ele, eu, não confio, não, só, pelas atitudes, dele, né, então, socialmente, pelo menos, naquele momento, ele, foi para baixo, porque ele, estava lá, assim, ganhando dinheiro, e tudo, mas, parece que, era, só para, só para embolsar, né, agora, se for o patrão, vai por o lucro, acima do empregado, ele, vai tratar, o seu empregado, de forma, que não deveria, e, então, não vai ser, tão bem, sucedido, também, se for o empregado, seu trabalho, vai sofrer, e o patrão, não vai, se agradar, de você, próprio livro, de Efésios, capítulo 6, versículo de 5 a 9, vemos, uma parte, super interessante, aqui, sobre este assunto, escravos, naquela época, né, tinha os escravos, e os donos de escravos, hoje em dia, poderíamos, substituir aqui, né, os trabalhadores, e os, os empregadores, né, os chefes, escravos, obedeçam, a seus senhores, terrenos, com respeito, e, temor, está vendo, está, está ensinando, a tratar, aqueles superiores, com respeito, e, temor, com sinceridade, de coração, como a Cristo, quer dizer, trate, a ele, ou a ela, como se fosse, o próprio Cristo, obedeçam-lhes, não apenas, para agradá-los, quando eles, os observam, não é só, quando eles estão aí, olhando para você, que você vai fazer, o que é certo, mas, como escravos de Cristo, fazendo de coração, a vontade de Deus, faça aquilo, que é certo, não importa, se a pessoa, está de perto, está longe, não importa, e, quantas vezes, que, eu, na minha experiência, você, na sua experiência, também, tenho certeza, que muitos de vocês, poderiam falar a mesma coisa, que, não, não importa, se o homem está perto, ou longe, eu vou fazer o que é certo, eu não vou colocar dinheiro, no bolso, só porque, eu vejo a oportunidade, de fazer, porque, errado, né, agora, sirvam aos seus senhores, de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque, vocês sabem, que o Senhor, recompensará, cada um, pelo bem, que praticar, seja escravo, seja livre, o Senhor Deus, né, é Ele, que vai, nos recompensar, depois, vocês, senhores, tratem seus escravos, da mesma forma, não os ameacem, uma vez, que vocês sabem, que o Senhor deles, e de vocês, está nos céus, e Ele, não faz diferença, entre as pessoas, então, no dia do julgamento, Ele vai julgar, o Senhor dos escravos, da mesma forma, que Ele, vai julgar os escravos, então, é super interessante, que nós, façamos o que é certo, e, lendo, a história, das, da época, da escravidão, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e em outros lugares, quando foram libertos, os escravos, muitos, recusaram, sair, de perto, do seu dono, não quiseram, por quê? Foram bem tratados, foram cuidados, amavam, aquela família, não quiseram, sair de lá, então, houve, aquela, aquele tratamento, correto, né, como, deveria ter, Tito 2, versículos 9 e 10, ensine os escravos, a se submeterem, em tudo, a seus senhores, a procurarem, agradá-los, e não serem respondões, e a não roubá-los, mas, a mostrarem, que são, inteiramente, dignos, de confiança, para que, assim, tornem atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador, eu poderia contar, várias vezes, né, quando, quando eu trabalhei em lugares, e vocês também, eu gostaria de, de ouvir, alguns de vocês, dando essa mesma matéria, e falando coisas, da sua vida, né, porque, eu sei que, eu não sou o único, que já teve, boas, né, boas coisas, na vida, porque eu segui a Deus, mas, lembrando, de uma vez só, né, quando eu já tinha, me formado, duas vezes, bacharelado, duas vezes, primeiro vez, na administração, e contabilidade, segundo vez, em teologia, eu já tinha feito, umas entrevistas, procurando emprego, e, eu pensei, bem, bem, já tinha, ido em dois lugares, um em Mississipi, outro em Arkansas, e eu pensei, bem, pelo jeito, que eu fui tratado, recebido lá, eu acredito, que um, outro, né, os dois, né, vão, vão me chamar, para trabalhar, então, eu não vou, fazendo, muitas entrevistas, porque eu gostei, muito, dessas duas congregações, então, eu, eu vou para a casa, de meus pais, e então, eu vou, né, pegar um bico lá, e esperar, uma, né, ouvir alguma coisa, cheguei lá, na casa, de meus pais, estava fazendo, muito frio, mas, eu, saí, naquele dia, e, e fui procurando, eu fui num posto, posto de gasolina, que eu tinha trabalhado, dos 13 aos 14 anos, né, já sabia, mexer em posto, então, fui lá no posto, e perguntei para o homem, o senhor precisa de uma ajuda, temporária? E ele disse, bem, de fato, preciso, eu preciso de alguém, aqui à noite, então, você topa? Eu disse, topo, né, então, ele disse, vou deixar meu filho aqui, com você, a primeira noite, talvez segunda, até você pegar o jeito das coisas, até você aprender os preços, né, do mercado aqui, que a gente está vendendo, então, depois, você pode tomar conta, então, eu, fui para casa, voltei lá, às sete horas da noite, ia ser das sete, às sete, né, toda noite, cheguei lá, às sete horas, e às nove horas, o filho dele diz, ô Edson, você não precisa de mim não? Vou para casa, foi para casa, me deixou lá, naquele posto, e então, eu não tinha dormido, aquele dia, e eu pensei, eu vou ter que ficar, um pouco ocupado, para não, né, cochilar aqui, lugar, era imundo, né, então, eu peguei a mangueira, comecei a limpar, lá fora, e, quando o povo, começou a chegar lá, às cinco, cinco e meia, seis horas da manhã, ficaram de boca aberta, de ver que, alguém estava limpando o posto, começaram a me perguntar, você quer trabalhar? E eu disse, não, obrigado, né, isso aqui é bico, já tenho outras coisas, tal, mas, durante aquelas duas semanas, que eu fiquei lá, eu não me lembro, quantas vezes, que as pessoas perguntaram, você quer trabalhar para mim? Por quê? Tinha atitude, trabalhava bem, e, então, tudo que eu vendi, eu coloquei lá no caixa, né, o dono de lá gostou, e, todo mundo que comprou a gasolina e tudo lá, também gostou, mas, por quê? Porque estava servindo a Deus, eu estava fazendo o que era certo, eu não estava sentando, fazendo nada, só porque não tinha ninguém chegando lá na bomba, mas, a gente deve ser assim, né, vivendo, trabalhando, e, eu sempre falo, né, quando eu vou fazer entrevista com alguém, eu digo, o senhor vai gostar do meu serviço, eu vou te dar o primeiro dia de trabalho, para o senhor ver, como eu trabalho, nem tem que me pagar o primeiro dia, ninguém nunca, né, aceitou isso, mas, eu disse, eu te dou o primeiro dia, e eu te garanto, que o último dia vai ser igual, ao primeiro, então, glória a Deus, que, eu poderia voltar para qualquer lugar, onde já trabalhei, e trabalhar de novo, porque, né, o bem, nos segue, o mal, também, nos segue, então, vamos escolher bem, e trabalhar bem, também, né, vamos continuar pela dimensão do meio ambiente, já estamos, quase, terminando o tempo aqui, mas, vamos falar pouco, aqui, e depois, separarmos, em, em, uns dois grupos aqui, para, para conversar um pouco, mas, não é um momento fácil, para negar as mudanças climáticas, quase todos os cientistas, conscientes no planeta, concordam que a mudança climática, é uma ameaça global, 175 países, assinaram um acordo, para controlá-la, Revista Time, agora, dia 29, de abril, citação deles, então, está acontecendo, a gente vê, que, né, está ficando, cada vez mais quente, durante o verão, e, muito frio, durante o inverno, e, né, menos chuva, do que, do que tinha antes, né, então, a gente vê, que, realmente, é assim, já passou, há muito tempo, a hora de cada um, se conscientizar, desse fato, e fazer sua parte, para reverter, o quadro, o que, eu posso fazer, para mudar isso, o que você pode fazer, para mudar isso, você pode pensar, ah, mas eu sou um só, não, você é um, né, um dos sete bilhões, e tanto das pessoas, no mundo, que pode fazer, sua parte, imagine, se sete bilhões, de pessoas, decidissem, fazer, para que, né, tivéssemos, mais água, e, né, que, não tivesse, o desmatamento, na, nas selvas, e tudo a mais, como que ia ser, se cada um, decidisse, eu vou apagar, as luzes, quando não estou usando, quando eu entro, na sala, no quarto, eu, acendo, é para isso, que estou pagando, né, mas quando eu saio de lá, não tem ninguém, apago, né, se cada um, fizesse isto, então, como que seria, e então, graças a Deus, que hoje em dia, os carros, automóveis, estão sendo, fabricados, de tal forma, que, que uso, muito menos, combustível, e, também, estão emitindo, muito menos, gases, no ar, que, que fazia antes, e os carros, também, são mais potentes, eu fico de boca aberta, de ver como, esse carro meu, de, um motor, 1.4 litros, que é mais potente, do que aquele, 1.8, Monza, que eu comprei, lá em, 84, então, interessante, motor menor, que tem mais potência, né, graças a Deus, tudo deve ser, desse jeito, não é o momento, espere, vamos nos dividir agora, em três grupos, e cada grupo, bem, acho que dois grupos aqui, dá, o que vocês acham? Então, cada grupo, dá sugestões, daquilo que pode ser feito, para salvar, o nosso, planeta, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, o que as indústrias, podem fazer, o que os países, podem fazer, né, então, vamos dar, as nossas sugestões, de como, melhorar, e salvar, o planeta, do planeta, então, vamos nos dividir, não tem que ser, homens e mulheres, como tivemos, na semana passada, somente, né, os dois grupos, para ter mais, uma interação, boa, então, é assim, cada um fazendo, a sua parte, as coisas, vão melhorar, começando aqui, por, este grupo, que participou, durante, essas, essas cinco semanas, eu não sei, quantos, que, que vieram, pelo menos, uma ou duas vezes, mas, eu diria, mais que 100 pessoas, que vieram, e este grupo aqui, estava aqui, quase toda noite, né, todos nós, então, se cada um de nós, faz a sua parte, a vida, de todos nós, vai ser melhor, então, que Deus, nos dê a sabedoria, necessária, para manipular, as dimensões, social, ocupacional, e meio ambiente, para o bem, dele, de Deus, né, e de todos nós, e, amém, então, amém, tudo para a glória dele, né, quem é, qualquer um de nós, para dizer que, eu sou o cara, né, gostei muito, que eu escrevi, para um irmão hoje, e agradecendo ele, por alguma coisa, eu disse, você é o cara, ele disse, não, Jesus é o cara, eu sou o servo dele, então, gostei muito, da atitude dele, né, então, vamos, encerrar agora, com uma oração, quem gostaria de, dirigir esta oração final? o canal?